Hoje o Por Trás das Câmeras vai ser de um filme que vocês me pedem muito. Um novo filme do Transformers que no Brasil recebeu o nome de Transformers 5, O Último Cavaleiro. O seu tem que morrer. O filme foi dirigido pelo diretor Michael Bay, que dirigiu os 5 filmes da franquia. Porém foi revelado que esse seria supostamente o último filme dirigido por ele nos Transformers. Michael Bay sempre teve um carinho enorme por todo o universo dos Transformers que ele idealizou no cinema. Todo o conceito explosivo e grandioso desse universo teve o dedo do Michael Bay. E ele sempre foi muito conhecido por ser um diretor muito participativo de toda a produção do filme. Inclusive há um tempo atrás eu fui convidado pela Paramount para assistir 20 minutos do filme. E também assistimos a um videozinho dos bastidores, onde o diretor revelou que 14 filmes estão nos planejamentos da franquia. Outro que está deixando a franquia dos Transformers é o ator Mark Wahlberg, que vive o personagem Cade. Esse quinto filme da franquia vai introduzir uma nova personagem, a Isabella, que foi interpretada pela jovem atriz Isabella Monnier. Outro personagem também que foi introduzido é o Sr. Edmund Burton, que foi interpretado pelo mito, gênio Anthony Hopkins. O filme teve as suas cenas rodadas em vários países diferentes e algumas cenas foram feitas em takes externos e outras em estudos com o uso do chroma key para podermos ter uma noção maior do universo do Transformers. E o filme tem a volta de um personagem muito querido por toda a sua participação na primeira trilogia dos Transformers, que é o Tenente Coronel William Lennox. Óbvio que se falamos de Transformers temos muitos, mas muitos, carros de todos os tipos diferentes e muitas cenas de perseguição onde as câmeras são colocadas no meio da confusão. Uma peculiaridade dos filmes dos Transformers são os robôs. Grande maioria desses robôs são feitos em computação gráfica, porém o robô parceiro da Gabriela não foi feito no famoso CGI, ele realmente foi produzido. E por falar no CGI, ainda não foi revelado toda a forma da computação gráfica desse filme. Normalmente eles divulgam o vídeo quando o filme sai de cartaz para tentar vender no DVD. E óbvio que quando for divulgado esse vídeo eu vou trazer para vocês aí um videozinho explicando como que eles fazem o concept art, toda a criação dos personagens dos Transformers. Então comenta aí se vale a pena fazer esse vídeo. Porém a Paramount divulgou alguns videozinhos bem curtos dos principais Transformers interagindo com o pessoal da própria produção do filme. Então é isso, esse foi o Por Trás das Câmeras dos Transformers. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de esmagar o like que isso é muito importante para a gente. Comentar aí embaixo se vale a pena futuramente fazer um vídeo explicando como que é feito desde a ilustração até o CGI final do Transformers. E também não se esqueçam da campanha do Jovem André, a família dele ainda precisa da nossa ajuda. Acesse o link que eu estou deixando aqui no card e no final do vídeo também. Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho